O que você tá comendo? É o que? Chocolate? Sim. Você gosta de chocolate? É sim. É? Quanto você gosta? Muito. Muito? Como que faz muito com a mãozinha? Muito, muito. Quem deu esse chocolate pra você? Vai, Fábio, por favor. Vai, Fábio, é gente boa? Com certeza. É? Gostei, gostei. Pedro Henrique, é gente boa? Pedro Henrique, é gente boa? Hein? É? Tchabu, tchabu, é gente boa? Não, 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 não. Vê, não. Você quer ver a tchabu? Tchabu tá trabalhando. Ele tá lá pegando sapato, papato. Não, não. Eu vou ver. Aqui, aqui, onde tem que ver adulto. Não, não. Não, não. Tá longe. Quantos? Mostra pra mim quantos anos você tem. Ah, não, peraí. Você tem dois. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você fez um, depois você fez dois. Foi? Foi? Dois? Dois, assim? Eu sei de alguém que vai gostar de ver esse filme. Tchumão, Gabriel. Quem fala assim? Tá, porque aqui tá o Amar. Algum. Ah, aqui, ó. 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 Tchau. Isso, só vai. Daí, tem uma que bifurca, assim. Sim, aí é lá do Bradesco. Já, quando bifurca. Aqui, ó.